Lembra do jogo que eu mostrei aqui no canal do boneco palito? Stick to the Stickman Tô pedindo aqui meu salário, 25 foi negado, 15 negado, vamos de 8 Cara, deixa eu trocar de fone de ouvido que esse aqui É daqueles que enfiam na orelha, é o maior esquisito de falar com ele Eita E esse aqui tá quebrado, só funciona de um lado, mas vamos Nelson Enfim, eu descobri que esse jogo é muito mais da hora do que eu tinha apresentado ele Eu abri aqui várias classes que você pode começar e eu descobri uma build Que eu consegui chegar no boss final e quase matei ele, mas eu vacilei um pouco Eu acho que se eu fizer essa build um pouco melhor eu consigo chegar lá Que é a build de jogar coisa Claro, ela depende de você pegar alguns poderes, tipo de tá sempre repondo sua munição E como você vai abrindo classes diferentes que você começa Tem uma aqui que eu ainda não joguei, mas que eu gostei bastante só de olhar Que é o Handman Ele começa com o martelo, com esse soco duplo e com a arma que prende os outros na parede Eu vou com ele, por quê? Esse martelo é muito bom, velho, ele dá muito dano O soco duplo não é tão bom assim, mas daí eu tiro ele quando der E essa arma que prende na parede, ela evolui pra um bagulho muito bom Pegar o presente aqui Jogar faca, jogar... Mano, jogar faca depois vira jogar shuriken, que é bem bom Eu vou pegar e jogar faca, é isso Então o que eu quero fazer com essa build é... Mano, tudo relacionado com jogar coisas No começo é meio chato, porque você fica sem munição Só que vai ser bom, porque o martelo é muito bom, velho Então se eu ficar só dando ele, direto Vou pegar a de café aqui De café... Mano, a de café depois vira uma bomba, que também é bem boa Vamos subindo, vamos subindo Prendi, mas... Ah, esses caras tomam muito dano É bem fácil Ah, ó, pra eu aumentar, eu posso aumentar o martelo pro machado Que eu acho que eu vou fazer isso, porque no começo, como eu falei Eu perco muita munição Então no começo é melhor eu focar em alguma coisa que seja um ataque de perto Mili, né? Toma, toma Mano, dá 6 de dano no machado E tem... Tá vendo aquele 15 ali embaixo? Agora pra 17 Aquilo é o combo Ah, esse aqui é o primeiro boss já Calma aí que eu tenho que me concentrar Mas... Tá, eu vou ganhar dele de boa Pera aí Merda, merda, merda Vou? Ai, mano, nunca tinha percebido que dava pra subir aqui Ele vai tentar estourar a caixa Conseguiu Safado Cara, agora eu vou por aqui e pego ele Não! Mano, imagina se eu perco no primeiro boss Ia ser muito triste, ganhei Graças a Deus, aqui eu já recupero minha vida Sai da frente, mano Boa Vamos subir Ó, isso aqui aumenta o máximo de vida pra cada movimento que eu tiver Não é muito bom pra mim Porque eu vou ter... Eu quero ter poucos movimentos Isso aqui eu posso perder um ataque por andar e não quebrar o combo Tipo, aquele 3zinho que tá ali embaixo, embaixo da minha cabeça Ele é o combo Quanto mais combo você vai segurando, mais ataque você acerta Você dá mais dano, parece Então é um negócio bem importante Eu vou pegar o do bêbado Que eu não entendi o que faz Mas pelo jeito quando quebra o combo você solta alguma coisa no seu inimigo Opa, isso é bom Toma ali Cara, é muito foda esse machado Tomou Eu sei que nas caixas tem munição, mas não vale muito a pena não, viu? As munições da caixa Porque pra pegar munição na caixa tem que quebrar a caixa, né? Ah, serra elétrica Pegar estrela ninja, mano, é bem boa Na real P, toma Dá bastante dano essa estrela ninja Subindo P, machadinho Toma ali Ahn, mais um machado Eu posso rerolar aqui Eu quero alguma coisa de tacar de longe Pra conseguir ter mais munição, talvez Fofocar? Não Putz, vou ter que pegar essa arma de cola Mano, é da hora que já é um negócio upado E a arma de cola, depois vira o taser Cara, já tô com o taser que a última evolução dela é bem bom Isso trava o inimigo no lugar Já foi Ó, esse aqui é outro boss Que às vezes eu tinha problema Só que agora eu não vou ter mais Porque eu tô atirando de longe Olha o dano que dá isso, mano Coitado Mais uma machadada Eita, achei que ia dar Não deu Agora deu Cara, foi bem fácil isso, hein? Aqui, ó Seus movimentos tem mais 3 de munição Putz, será? Mas eu preciso conseguir munição 20% de chance de ganhar munição matando inimigo Eu vou ter que pegar isso E acho que isso é melhor, mano Que eu tô sempre matando inimigo Que tem fases que vem, tipo, 10, 15 inimigos mais pra frente Então sempre vou tá repondo a munição Ó, ganhei aqui Claro, ganha uma só Mas de uma em uma você acaba enchendo o negócio Uh Cara, meu combo tá no 40... Ai, nossa, eu fui falar e perdi o combo Tava mó bom esse combo, mano Ah, posso aumentar mais uma coisa Mano, o Hadouken é muito potente Peguei munição Nossa Cara, tem isso Essa caixa, ela replenifica Se liga o Hadouken Nossa, errei O cara tava trabalhando Passou reto E aquele cara na janela Eu quero gastar isso com ele Vou ter que gastar, né? Tchau Foi embora Pelo menos ele me deu uma munição Esse aqui é um... Esse aqui é o boss que eu sempre perdia, tá? Mas assim, com o negócio de longe Fica bem fácil de acabar com ele Taser gun Eu chego perto Machadada Hadouken Nossa, dá muito dano esse Hadouken Velho, é até triste o negócio Taser gun já era pra ele Pei Morreu No último episódio eu perdi nele, né? Ah, eu posso trocar um movimento Remover um movimento Eu quero remover esse soco duplo Ele não me faz nada Se for pra deixar eu quero que fique só o machado, né? Se acabar toda a munição Por ventura Mas não vai acontecer isso Por ventura Alguém fala isso ainda, mano? Só uma tia de 50 anos Por aventura Uh Mas é, minha munição... Ó, essa parte vai me dar bastante munição Porque tem bastante carinha pequeno Isso é bom pra usar contra esse tipo de janela aqui Cenário, quer dizer O foda é isso Ai, merda O cara tá com taser gun Eu devia ter... Morri? Ah, não, velho Eu não prestei atenção Puta Eu fico falando Deixa eu voltar até aqui, vai Depois eu volto a falar Porque senão vocês vão ter que me ver Recomeçando tudo do zero Vou fazer, tipo, quase a mesma build Tá ligado? Acho que dá de boa Cara, eu falei que ia fazer a mesma build Mas aconteceu uma coisa aqui Nossa Só tô com ataque bosta Vou pegar isso aqui A experiência Aconteceu uma coisa que Eu tô com... Eu peguei três dessa staple gun Direto Uma depois da outra Então Acabou que é isso, velho Eu tenho um monte dessa arminha aqui Esse cara pelo menos vai ser de boa Ai, ele não toma dano? Quer dizer, ele não toma stun, né? Mas não tem problema Ai Eu tô vacilando um pouco também Perdeu Cara, tô com pouca vida Devia tomar cuidado com isso, viu? Podia vir um de recuperar a vida Mas vou ter que pegar esse Ah, uma vida ali em cima Nice Deixa eu aumentar pra serra elétrica Só pra ver qual que é Ai, ele dá uma avançada, mano Isso é da hora, hein? Remover Movimento Ai, eu removi essa elétrica sem querer Eu sou muito burro Não Mano, eu vou perder por causa disso Caralho, velho Eu tinha empado tudo É isso Como é que eu vou ganhar desse cara agora? Só com esse soco Não dá nada Eu vou ter que perder e começar do zero, velho Oh, se liga Eu peguei o último level aqui Da caixa Olha o que faz Caralho, mano É muito bom isso Esse cara vai ser bem fácil agora O acorrentado Estrela ninja Já atirou Errei o machado Não tem problema Agora aqui, ó Pay Estrela ninja Finalizou Não finalizou ainda Ok, agora foi Só que me faltou o negócio de ganhar munição Quando eu matar alguém Ainda vou pegar isso Quase certeza Nossa, velho É muito forte isso Ah, aqui, ó Acha 50% mais pacotes bônus Isso vai ser muito bom, velho Tanto pra minha vida Quanto pra minha munição Pay Já foi Tá, agora é aquele boss Meio foda Pegou Mais estrela Eu tinha que aproveitar Enquanto a estrela ninja Prendia ele Merda Perigoso Matei Nice E me deu vida ainda Acho que eu ia recuperar tudo quase Não, não foi Mas tudo bem Hadouken Ah, negócio de cola Eu não gostei tanto da serra elétrica Vai o Hadouken, mano O Hadouken é bem forte Hadouken, vai ao Hadouken Nossa senhora Ele pega em todo mundo Mano, se eu tivesse aquela coisa Isso ia ser bom, hein Aquela coisa de pegar munição dos mortos Aqui ia ser bom Mas Unfortunately No Tiengo Pei, pei, pei Ó Aquele cara que matou a gente da última vez Já foi embora Mas meu Hadouken também tá indo embora Tem isso Tirar movimento Pô, tirei o certo agora Tá Mano Mano, se eu tirasse de novo o machado Eu ia ficar bem triste Se bem que agora eu já tô bom o suficiente Pra não precisar ter o machado Ou não, mano Eu preciso ter o machado sim, velho Cara E ele é muito bom, né Aí Munição Nossa Dei uma machadada no brother Hadouken tá no máximo Vamos pra arma de cola É isso que eu queria Perfeito, mano Negócio de pegar munição dos mortos Toma Nossa, velho Era logo Ó, esse cara é um boss, hein Essa próxima sala Boss samurai Samurai não Ninja, sei lá Uh Ele desvia, mano Ai, ele vai me matar Nossa senhora Só se for assim, ó Meio, tá com pouca Pouquíssima vida Ganhei, ganhei Ai, nossa vida Graças a Deus Deus é pai Ai, munição também Mesmo tendo um cara preso ali em cima Vamos pro taser gun Aquele cara precisa sair dali, tá Eu só não sei como é que ele vai se desgrudar Talvez jogar Ah, boa Caiu Tomou dano caindo Eu tô com a munição cheia Nunca vi isso antes Merda Tomei esse ataque de idiota, hein Não precisava ter tomado Por que que não soltou o Hadouken antes? O Asdug Nice, nice Me dá vida Full health Eu quero, velho Eu tô muito no bico do corvo aqui Tá feia a situação A ideia é que a gente aumenta Aumentar o taser gun pra glow gun, né Ixi, isso aqui é um boss? Ou um semi-boss? É um boss Nossa, mas ó Mano, ó o que eu fiz com o cara, velho Coitado É o gordão e o gordinho O gordão foi mais fácil que o gordinho Nossa, vim vários gordinhos Cara, eu tô em 100 108 de combo, velho Tá nojento isso Aumenta sua vida máxima Aumenta sua vida pra cada movimento que você tem Aumenta sua vida máxima É isso que eu quero 22, mano Aumentou muito a vida Cara, esse foi muito bom O outro caiu pela janela ali Tá suave Esse cara é problema, hein Falador Tomou, eles? Esses cabeçudos aqui é o que? Ai, ele me deixa com algum negócio aí Taser gun Ele me dá sono, velho O que que eu fiz? Cara, eu escolhi alguma coisa que eu não entendi Ah, eu peguei mais uma glow gun Foi, mano Sem querer foi bom Corre igual um ninja Reduz o dano que você toma Eu não vou quebrar meu combo, velho Eu vou reduzir o dano que eu tomo É isso, melhor Ah, ó o boss Ó o boss Chegamos, molecada Cara, eu não sei se eu ganho dele E é muito fácil tirar ele da arena, tá? Só que é difícil depois Quando acaba sua munição E começa a vir um monte de carinha Tomou a dug, hein? Cara, eu devia Eu queria conseguir prender ele A última vez eu tava com Opa, a vida A vida vai ser muito bom Junta um monte de cara atrás de mim Cair Não tem problema Eu tava com esse negócio Que deixa a gravidade Coisada Toma Toma A duke Só que eu tô ficando bem sem munição, mano Tem munição ali Nice, nice, nice Isso vai valer a pena Ah, mano, é muito carinha E eles dão dano ainda Graças a Deus Minha munição tá inteira Voltou o boss Tchau Esse boss Ele não toma dano Quando ele cai A maioria dos outros boss Tomavam Se ele cair pra fora ali Do cenário Ele tomava dano Tipo, e voltava pela portinha Ele parece que tá preso Em algum lugar Porque ele tá fazendo um barulho Aqui na minha orelha Até ele se soltar Vai demorar um pouco Cara, acho que eu vou ganhar, hein Estou achando Bem que podia voltar o boss Tá recuperando vida, parece Ou bugou o jogo também, né Cara, deixa eu me jogar aqui Só pra ver qual que é Eu não perco vida também Me jogando Só volto aqui pelo elevador Não sei Eu sinto que ele tá por aqui Bati nele Ah, tá Tem algum lugar que buga aqui Voltei, voltei Eu me joguei Perdi meu combo Mas não tem problema Ah, mano Isso que é foda do jogo em alfa Porra, não vou matar o boss mesmo Eu queria tanto saber O que acontece Então, né Eu tô ali embaixo Eu tô ouvindo A gente tentar botar o outro fone Pra ver De onde tá saindo esse som É, pelo 3D Não tem como saber não Tá, aqui eu só caio, né Só que tem um lugarzinho Pra ficar preso aqui É, não tô dando dano no boss Ou tô Não, não tô, né Foda que a câmera também não Pô, vou ter que fazer Deixa por um próximo então A gente descobrir Eu não sei Eu gostei muito desse jogo, velho Eu quero ver todas as outras builds Eu vou descobrir alguma build foda também Pra chegar lá Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau